Por este homem que teve a audácia, irmão Osmar, de enfrentar a multidão, de sair lá da escuridão onde ele se encontrava, e ele tinha no seu intento, na sua mente e no seu coração, eu tenho que me aproximar deste homem. Eu tenho que achar uma maneira, eu tenho que achar um jeito, eu tenho que armar uma estratégia, para mim me aproximar deste homem. Louvado seja Deus, aonde se aproximava um leproso, a multidão tinha que se afastar, porque era uma doença contagiosa, era uma doença que ela contagiava as pessoas, quem se aproximava deles, eu acredito irmãos, que este homem teve que armar uma estratégia muito grande, para poder conseguir se aproximar de Jesus. Mas ele conseguiu se aproximar do mestre, aleluia, eu acredito pastor Krigli, que aqui é o primeiro princípio, para este homem obter a sua cura, para este homem obter vitória para as suas enfermidades, ele conseguiu se aproximar de Jesus. O que a igreja querida, que eu e você estamos fazendo nesta noite, se não é nos aproximarmos de Deus? Se não é nos aproximarmos de Jesus? Se não é com esta nossa aproximação de Jesus, poder atrair a atenção de Jesus para nós, e para os nossos dilemas? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, sinto a presença do Senhor Jesus aqui nesta noite, no nosso meio irmãos, arabaixeira bacana, ele está aqui viu, e ele vai surpreender você nesta noite, louvado seja Deus, a primeira coisa que este homem tinha que fazer, ele conseguiu se aproximar de Jesus. Jesus é surpreendido com a atitude daquele homem, naquele estado miserável, creio eu queridos, que quando aquele homem se aproxima de Jesus, e se joga aos pés de Jesus, aleluia, aquela multidão se afasta, fica de longe, todo mundo observando, curiosos observando o que iria acontecer naquele momento, aleluia, parece que eu contemplo esta cena, louvado seja Deus, a multidão se afasta, e dá lugar para aquele murimbundo chegar para o próximo de Jesus, só que tem uma coisa irmãos, este homem foi muito inteligente, este homem foi de uma inteligência, tal, que ele quando viu Jesus, ele não chegou, apavorado na presença de Jesus, reclamando da sua enfermidade, reclamando do seu problema, reclamando daquilo que ele estava passando, e daquilo que ele estava vivendo, aquele homem não chegou gritando, Jesus olha eu aqui nesse estado, olha eu aqui Jesus nessa situação, olha Jesus daquilo que eu estou tomado, desta doença incurável, Jesus olha a minha família que há muitos anos, quem sabe eu não consigo chegar para dar um abraço neles, este homem não chegou desta maneira queridos, este homem foi inteligente, este homem chegou e se se prostrou na presença de Jesus, e diz a Bíblia Sagrada irmãos, que ele adorou ao Senhor, aleluia, 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 com tudo aquilo que este homem estava passando amados, ele conseguiu chegar na presença do Senhor, e ele a primeira coisa que fez, foi se se prostrar de joelho na presença de Jesus, ele reconhecer as suas misérias, ele reconhecer, aleluia, seu estado miserável, e ele adorou ao Senhor Jesus, de todo, de todo, de todo, de todo o seu coração, este homem foi inteligente, e ele fazendo isto igreja, ele conseguiu mais uma coisa, ele conseguiu atrair, aleluia, atrair a presença de Jesus, ele conseguiu atrair o olhar de Jesus, ele conseguiu atrair o olhar penetrante, amável, meigo, maravilhoso de Jesus, para a sua vida e para o seu problema, irmãos, vivemos numa sociedade caótica, vivemos num mundo pecaminoso, vivemos num mundo que está aí, querendo poder tragar as nossas vidas, eles tragam, e de que forma queridos, queremos nós atrair a presença de Jesus para as nossas vidas, atrair a presença de Jesus lá para dentro do nosso lar, tantos problemas, tantos lares destruídos, tantas famílias desfeitas, tantos divórcios, tantos filhos, tanta separação, tantos filhos nas drogas, o que eu e você estamos fazendo, para atrair a presença maravilhosa de Jesus, lá dentro da nossa casa, lá dentro do nosso lar, este homem foi inteligente, seja inteligente igreja, vamos ser inteligente, vamos adorar a Deus, vamos exaltar o Senhor, vamos estar na casa do Senhor, vamos estar aqui unidos, irmãos dadas, irmãos dadas, irmãos dadas, irmãos dadas, irmãos dadas, irmãos dadas, buscando a presença amada do Senhor, e Ele vai olhar para nós, e vai estender a sua mão, e vai abençoar as nossas vidas… este homem, se joga aos pés do Senhor Jesus, e Jesus olha para ele, e diz a Bíblia Sagrada, que naquele instante, diz que Jesus se enche, mas se enche de compaixão, por aquele homem pecador, por aquele homem miserável, ah Jesus, como eu gostaria Senhor, que o Senhor tivesse íntima compaixão de mim, que me olhasse com íntima compaixão todos os dias, 24 horas do dia, Jesus pudesse contemplar o Gilmar por estas ruas de Lajeado, e olhar com íntima compaixão, me amar, assim como amou este leproso, aleluia, quem não gostaria disso irmãos, este homem conseguiu, e diz aqui, a Bíblia Sagrada, que aquele homem, então ele olha para Jesus, ele olha para Jesus, e ele não impõe para Jesus, nada, ele não exige de Jesus nada, nenhuma condição ele exige de Jesus, a única coisa que ele diz para Jesus, ele diz assim, Senhor, se Tu queres Senhor, aleluia, mais um ato inteligente deste homem, mais uma atitude inteligente deste homem, ele jogou no colo de Jesus, ele disse Senhor, se Tu queres Senhor, oh irmãos, não é do nosso jeito, não é muitas vezes das maneiras que nós pensamos, não, muitas vezes estamos passando por problemas, por dificuldade, por portas que estão fechadas, por muros que estão muito alto, intransponível, e muitas vezes nós queremos brigar com Deus, mas não é no nosso tempo irmãos, estar diante de Deus, nas mãos de Deus, e no domínio de Deus, o tempo que Ele vai agir, na Tua vida e no teu problema, aleluia, oh glória a Deus, Senhor se Tu queres, pode tornar-me limpo, e Jesus só olhou para ele, se encheu de íntima compaixão, e Jesus respondeu para aquele homem, olha homem, eu quero, eu me interesso pelo teu problema, eu me interesso pela Tua causa, eu me interesso pela Tua situação, eu me interesso sim pela Tua vida, o que Jesus estava dizendo com isso irmãos? que aquele homem era importante, que aquele homem tinha um valor, que aquela alma era preciosa, eu e você temos valor, eu e você somos preciosos, eu e você somos muito importante, na presença do nosso Deus, aleluia, oh glória a Deus, bendito seja, adorado seja, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para concluir queridos, diz a santa palavra do Senhor Jesus, que o Senhor faz um gesto que aquele homem queria que o Senhor fizesse, o Senhor faz um gesto maravilhoso, o Senhor faz um gesto que muda a situação daquele homem para toda a vida, o Senhor faz um gesto que modifica a vida daquele homem do dia para a noite, o Senhor faz um gesto que vira a página da vida daquele homem, e começa a escrever uma nova história na vida daquele homem e da sua família, aleluia, aleluia Jesus cheio de compaixão, cheio de amor, como sempre, diz a Bíblia Sagrada que Jesus pega a sua mão maravilhosa, a sua mão santa, aleluia, e diz que simplesmente Ele toca naquele homem, oh aleluia, e no momento queridos, diz que o Senhor, que o Senhor consegue e faz aquele gesto lindo, de tocar na vida daquele homem, diz a Bíblia Sagrada, que aquele estado miserável, aquele corpo dilacerado, aquela alma, aleluia, angustiada, oh aleluia, diz que ao mesmo tempo, instantaneamente, com o toque do Senhor Jesus, começa a se refazer tudo novo na vida daquele ser humano, aleluia, eu imagino irmãos, aquela multidão em roda, contemplando aquela cena, e daqui a pouco aqueles dedos, tudo podre, começam a ser limpos, daqui a pouco aquele nariz, começa a tomar uma forma nova, a orelha começa a se refazer, aquelas manchas começam a desaparecer do corpo daquele homem, aleluia, e o poder do nosso Deus, o poder maravilhoso de Jesus, o poder que Jesus usava para curar, para libertar, começa a se manifestar na vida daquele homem, oh aleluia, eu quero que você se coloque em pé nesse momento, oh aleluia, eu estou feliz aqui irmão, nesse instante que eu estou ministrando a palavra do Senhor para você, eu sinto um agir de Deus, aí no meio da igreja, eu sinto o Senhor fazendo um milagre aí viu, não te surpreenda se você começar a sentir um calor no teu corpo, não te surpreenda se você chegar em casa e procurar, ah onde está a tua enfermidade, ela não existir mais, porque eu sei que o Senhor está tocando alguém aqui nesta noite, aquele homem fica limpo, aquele homem se torna limpo, aquele homem se torna agora purificado, aquele homem que outrora chorava está se alegrando, aquele homem que outrora chorava de tristeza, angústia e amargura, e está agora com uma nova expectativa de vida, ele começa a olhar para frente um futuro brilhante, um futuro maravilhoso, oh igreja, o que eu quero dizer para você com esta palavra viu, não tem luta, não tem problema, não tem dificuldade, por mais que você pense, que ela é para sempre, eu te digo agora em nome de Jesus, pelo poder da palavra que eu ministrei aqui esta noite, que chega um dia Jesus com uma situação nova para você, aleluia, ele tem interesse, ele olha com interesse o teu problema, a tua dificuldade, a tua dor, você acha impossível, aqui está registrado, o que eu li para você esta noite, nada é impossível para o nosso Senhor Jesus, o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele age no teu problema, Ele soluciona o teu problema, Ele traz alegria ao teu coração, aleluia, eu estou animado aqui esta noite, eu quero que você se anime com esta palavra, esta palavra de fé, esta palavra de poder, esta palavra que a Bíblia fala que ela é como uma espada de dois gumes, penetrante, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do Espírito, e é apta para discernir pensamentos e corações, aleluia, ela está penetrando em você neste momento, e ela está fazendo algo que você estava desejando há muito tempo, o Senhor Jesus age com milagre esta noite na tua vida, receba esta palavra de vida em teu coração esta noite, receba esta palavra e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Queremos agradecer a presença de todas as pessoas que nos visitam nesta noite, que Deus abençoe a tua vida, que esta semana seja uma semana de conquistas e de vitórias, creia nisso, levante a mão comigo e diga assim ó, ano do crescimento, um ganhando mais um, um ótimo descanso na paz do Senhor Jesus.